Nobre unicórnio! Me diz onde você se escondeu! Volta aqui! Bela donzela, você viu meu unicórnio? Não tem graça sem ninguém pra brincar comigo. Sem ofensa, Peggy. Eu queria que a Elvie fosse real. E eu podia ajudar ela a achar o unicórnio perdido. Eu sei que eu não posso usar magia, mas ninguém vai saber. Eu desejo que a Elvie seja real. Para eu ter uma aventura de verdade procurando o unicórnio dela. Onde eu tô? Uau! Essa ilha parece estranha. Mas eu devo achar o meu unicórnio antes do pôr do sol. Oi, Chelsea! Quem é a sua nova amiga? Ah, oi, Ken! Essa é a Elvie. Ela é uma caçadora de unicórnio. E, acidentalmente de propósito, fiz ela ganhar vida do meu livro. Oi! O prazer é todo meu, caro senhor. Prazer te conhecer. Você precisa voltar pro seu livro. É claro que eu vou! Assim que eu encontrar meu unicórnio. Espera! Você vai sair por aí sozinha? Isso é uma má ideia. Eu agradeço a ajuda. Mas não vestidos assim. Não é algo que eu uso no dia a dia. Mas ok. Eu amei! Obrigada, Elvie. Eu que agradeço. Vamos encontrar o meu unicórnio agora. O que é isso? Ah, é um encontro a unicórnio. Sigam-me! Hora do meu almoço. Vai! Vai! Anda logo! Eu tomo conta. Valeu, Tereza. Ai, não! Oh, 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 Rocky, Rocky, aonde você vai? Não tá na hora do seu intervalo. Ah, mas a Tigresa tá com muita fome. Você não quer ver ela quando tá com fome. Tereza vai me cobrir, tá? Valeu por cuidar da Tigresa. Tchau! Ai, qual é? Peraí, eu não concordei com isso. Pato legal. Então, isso aconteceu? Roupas maneiras. A Elvie que fez. É, e não conseguimos tirar. Isso é um problema. Por isso que você tá aqui. Pode tomar conta da Peggy? Ah, claro. Como se eu não tivesse mais nada pra fazer. Valeu, Skipper. Temos que caçar uma caçadora de unicórnios. Ah, você vai também? Quem mais sabe sobre caçar unicórnios que eu? Ela tem razão. Aonde vamos, expert de unicórnios? Eu tenho uma ideia.